Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar Quem quiser me andar de pé no chão Eu vou plantar abacaxi com bandana Mandioca com cacau Trata doce, feijão, paulito e um café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mamão Sobre a forma do fogueiro, açaí, abacateiro, cajueiro E maracaxi com chá Lá voa de cilindera com barulho na beira Contempando uma pista pro mar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar Quem quiser me andar de pé no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar O que eu quiser me andar de pé no chão Vai ter campo e um cachoeira Cascada no pé Outro no cano, no cantor de sabiá E no voar da bomboneta, açaí, a perfaceira Fica respeitando o jantar Abelha catimba, fazendo coléia, colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão, uma lenha e muito pra que celebrar Eu quero morar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar Eu quiser me andar de pé no chão O cuidado com o bagão O cuidado com o bagão Apagar a ilusão do que é bom e o que produz demais E a natureza se manchar com a beleza O veneno e outras canças mais Deu os oito cachorros pra fazer a festa Bem logo, assim que eu chegar Senhor, senhor, moleza Curtir tudo que mesa Aquilo que a terra me dá Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar Eu quiser me andar de pé no chão Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu posso apontar Eu quiser me andar de pé no chão